Fala pessoal, bem-vindos novamente ao TPA Podcast, aqui o Gabriel Rubens e de volta o Gabriel Gomes que já fez um episódio falando sobre como que é ser Product Manager e também falou um pouco sobre Product Owners e hoje a gente vai fazer a continuação, lá naquele episódio eu comentei que ele estava morando já em Copenhagen e a gente vai falar sobre isso, como que é trabalhar e morar em Copenhagen com a família né, tu não foi sozinho então isso torna a experiência diferente, tudo bem? Tudo bem cara, legal estar aqui de novo, pois é, vamos lá, já estou, agora a gente completou um ano morando aqui então acho que é bom que tem um pouco mais de experiência acumulada aí para tentar dividir com a galera e tem esse lance de mudar com a família também né, que faz toda a diferença, assim como eu ouvi de outras pessoas aí nos outros episódios que quem teve filho aqui na Europa e tal, a gente, no caso o nosso filho nasceu no Brasil mas aí tem um processo de mudança que é um pouco mais complexo, o cachorro, todo o pacote que vem junto aí de mudança não é só tomar a decisão, pegar um avião e né, tem bastante coisa que vem depois desse tô animado, vamos lá, trocar uma ideia vambora, vambora, cara, eu não sabia que tinha cachorro também né e pelo podcast eu comecei a descobrir o quão complexo é mudar com animais dependendo do lugar, mais complexo do que a própria pessoa né é, tem regras específicas de vacina que você precisa dar x tempo antes de você trazer o animal e aí muda também de acordo, qualquer forma que o animal vem, se ele tipo vai vindo um voo conectado com uma pessoa que também tá voando com ele, ou tem o caso, por exemplo, como foi o caso do meu cachorro quando o animal vem disparciado como caga-viva aí tem trâmite diferente pra saída no Brasil, tem uma empresa que apoiou esse processo e aí aqui todo o trâmite de alfândega, putz cara, é de fato bem mais complexo do que a mudança de uma pessoa e a Dinamarca é um país que tem bastante regra específica pra animais e tal precisa ter seguro pra cachorro, vixi, são várias coisas então vamos pro primeiro passo que é sobre morar fora, como que surgiu essa ideia né acho que vale falar também que, né, que eu já te conhecia desde Santos né e tu também conhece o Gabriel Lima e o Vinícius né acho que, eu não sabia que tu conhecia o Gabriel Lima, a gente tava conversando agora antes de começar que tu conheceu ele também, indo pra São Paulo então, a gente já sabia do Vinícius morando fora né ele foi primeiro que eu, então já ouvi um pouco dele assim, e tu também e tu tá um ano aí, então, voltando lá, da onde que partiu essa ideia e aí depois eu queria saber até porque a Dinamarca, porque acho que tu tem menos brasileiros aí né é, acho que sim, então vamos lá acho que a vontade de mudar assim, de vir pra Europa na real é uma curiosidade que eu sempre tive assim, desde muito novo assim, meu pai, ele tem dois primos que se mudaram novos assim e hoje moram na Suíça, estão lá há vários anos e tal e ele me lembra quando eu era criança, essa foi a primeira, sei lá, devia ter uns 12 anos foi a primeira vez que cogitou, passou pela minha cabeça assim, a possibilidade de vir pra Europa foi quando eu conheci um desses primos do meu pai que tava no Brasil, mas aí, tipo, isso ficou na minha cabeça ainda existia todo um caminho assim, em inglês e tal muita coisa que precisava acontecer ainda antes, sabe quando eu tinha 19 anos eu fiz um intercâmbio pros Estados Unidos foi um programa do governo e fui pra estudar inglês pros Estados Unidos, né então tive esse tempo legal assim de universidade lá mas ainda assim, era uma experiência no sentido de poxa, tô aqui aprendendo inglês tô estudando tecnologia, mas não ia, não fui pra lá pra morar lá eu sabia que teria que voltar era uma coisa de encontrar e tal beleza depois que eu voltei pro Brasil fui trabalhar tava trabalhando na área de tecnologia existiu um outro evento assim que foi onde me passou pra passou pela cabeça essa possibilidade foi quando eu tava trabalhando numa empresa alemã e no primeiro ano, assim todo funcionário dessa empresa alemã eu trabalhava na unidade de São Paulo do Brasil a gente passava por um curso três semanas na Alemanha pra meio que ter uma imersão assim, na cultura da empresa e tal e esse momento de imersão existem outras pessoas da empresa também que vão lá de diversas outras partes do mundo e eu um dia conversei assim, tive uma conversa com um um cara que na época sei lá, acho que ele tinha uns 23 24 anos tinha acabado de entrar na empresa mas aí a gente conversou bastante assim, sobre como era morar na Europa as as diferenças assim, sabe de educação de qualidade de vida toda a parte de ele tava no momento da vida enquanto jovem que tinha acabado de terminar um mestrado mas pô, tinha feito um mestrado sem gastar um tostão sabe tudo pago pelo governo e ele recebendo pra isso e ele tava numa posição ali entrando no mercado de trabalho e aí eu fiquei com aquilo na cabeça né que cara, que legal todo essa estrutura diferente sem contar na segurança e tal pra estudo fiquei com aquilo minha esposa também tinha essa vontade a gente conversava sobre isso ela já tem a cidadania europeia por conta da família e ela tinha essa vontade também, sabe só que a gente pensava ah, vamos quem sabe um dia a gente vai né vamos começar a fazer isso e tal e cara acontece que muito por conta do linkedin assim eu recebia também além de ter essa essa ideia um pouco mais longe eu recebia muito contato de recrutador assim de pessoas mais sobretudo da Alemanha assim às vezes também de Portugal e tal perguntando se eu tinha interesse sobre vagas isso tudo antes da guerra e tal era um outro contexto que o nosso mercado tava e às vezes eu fazia sabe os processos seletivos mas ainda sem colocar muita muita força nisso sabe conversava assim com algumas empresas tudo meio preliminar sabe já sabendo que pô vai chegar uma hora que eu vou virar a chave beleza né uma hora vai vai acontecer e isso aconteceu na real essa virada de chave aconteceu pra gente então uma coisa né a gente enquanto casal já queria já tinha essa vontade essa virada de chave aconteceu na verdade pra mim no momento da pandemia mesmo no Brasil eu passei numa segunda rodada de layoffs que teve na minha empresa eu também fui nessa rodada e aí aquilo pra mim foi o ponto chave assim sabe de começar a colocar mais foco nas entrevistas de começar a me preparar melhor para os processos que eu tava fazendo e tal e aí passei mais acho que uns oito meses mais ou menos assim ainda no Brasil e aí até que finalmente surgiu a oportunidade de vir pra Dinamarca e aí deu certo o trampo rolou e aí a gente veio pra cá em março do ano passado então foi mais ou menos isso assim sabe eu acho que essa fui mordido aí por esse bichinho lá atrás ao longo da vida profissional se desenvolvendo tendo contato às vezes com fazendo projeto inglês tal ficava na cabeça essa coisa de putz será que a gente pode ir será que a gente vai e tal e aí cara enquanto família a gente decidiu junto foi mais uma questão de acontecer o trampo receber a proposta e aí a gente veio a gente veio pra cá e aí você tinha falado também sobre Dinamarca né o porquê da Dinamarca na real assim não tava nos nossos planos iniciais o nosso plano inicial era era ir pra Portugal assim porque a gente depois que decidiu a gente tava eu tô lembrando agora de ter algum começo contigo uns dois três anos atrás sobre Portugal exatamente porque esse era o nosso plano A né então eu já tinha falado contigo falava com outras pessoas que estavam aqui e tal então a ideia era a gente vir pra cá ir pra Portugal fazer um teste assim sabe tipo alugar um um imóvel assim por alguns sei lá uns seis oito meses pra ter esse tempo de fazer o teste e aí na Europa conseguir o emprego sabe então quando surgiu essa oportunidade de fazer o processo pra Dinamarca eu já tinha ouvido falar assim sabe que era um lugar muito bom pra criança um lugar que tinha qualidade de vida bem alta eu gosto bastante de bicicleta e tal e aqui é uma coisa bem forte também pro povo então eu sabia conhecer por esses pontos mas foi só quando eu entrei no processo seletivo mesmo que eu comecei a me aprofundar ver que aqui era um lugar bem estruturado assim que poderia fazer sentido pra gente e aí a gente veio meio que foi o lugar que casou a oportunidade de trabalho apareceu e aí a gente veio então assim não foi uma coisa tão planejada assim de vir pra Dinamarca e o que a gente vê né da Dinamarca é sempre muito sobre isso sobre o bem-estar social sobre organização mas eu acho que isso deve ter outro lado que é o imposto é tudo isso realmente é muito bom assim segurança educação infraestrutura assim sabe transporte transporte é uma coisa incrível assim tanto no sentido de você ter ciclovia pra tudo quanto é lado como a qualidade do transporte ser boa ser bem integrado sabe geralmente você tem uma, duas às vezes três opções de modais diferentes pra você escolher pra chegar no mesmo lugar sabe desde a cidade tem um canal que passa pela cidade e você pode pegar um barco e aí pagar da mesma forma que você paga um ônibus e sabe então tudo isso é muito legal mas de fato vem com um custo alto assim uma carga tributária que no teu salário você o imposto que você é cobrado é de acordo com o teu salário assim então se você ganha mais você vai também ter mais imposto né e aí as pessoas pra ter vamos dizer assim uma equalização no acesso aos serviços tipo moradia educação existem alguns auxílios do governo que são pensados pra também às vezes a pessoa que não tem um salário tão alto conseguir ter o mesmo estilo de vida e acesso a mesma escola sabe o mesmo transporte então é isso assim eles tentam ter esse cuidado de quem pode pagar um pouco mais de imposto paga porque tem um retorno e aí quem precisa de um pouco mais de assistência recebe assistência através de alguns auxílios sociais e eu acho que é parecido um pouco isso com Portugal também né sim sim eu acho que sim eu não sei se no mesmo nível daí porque o pessoal fala que os países nórdicos ele tem um retorno muito maior do imposto que tu paga isso aqui eu acho muito difícil comparar mas eu sei que quem tem família gosta bastante de Portugal o pessoal sempre reclama da carga tributária principalmente quem é solteiro mas quando tem família diminui um pouco mas claro ter filhos é caro é bastante caro então não é ter filho pra pagar menos como as vezes eu vejo algumas pessoas brincando né mas a galera fala que tem um retorno porque a educação pública o pessoal fala que é boa novamente que falam só porque eu não tenho experiência própria sim é aqui de fato é muito bom assim meu filho tá numa falando de escola meu filho tá numa escola que é uma escola pública só que a gente paga até ele completar se não me engano cinco anos e a gente paga porque eu tô nessa faixa salarial que eu não sou elegível ao auxílio de educação na real a gente até ganha um auxílio bem pequeno por conta da minha esposa que ela é cidadã europeia mas é uma coisa tipo assim sei lá 10% do valor é bem é bem simbólico assim e isso é uma coisa que também vai acumulando conforme quanto tempo que a gente tá aqui na Europa então tipo a gente tá aqui só um ano então a gente ganha x porcentagem aí a gente vai ficando mais tempo aqui aí esse auxílio vai aumentar um pouco mais entendeu mas daqui a um dois anos a gente já para de pagar totalmente e aí tipo dos cinco anos até o resto da vida não gasta um tostão com escola a menos que tem gente que opta que colocar por exemplo o filho no ensino médio ah quer estudar numa escola internacional que aí é uma escola que não fala dinamarquês fala só inglês ou até outras línguas dependendo da escola e aí essa isso é uma opção dos pais que tem pai que também quer fazer isso e aí pode colocar nessa escola e aí pagando eu vou voltar nesse ponto mais sobre estilo de vida daqui a pouco porque até acho que tem mais coisa pra gente falar que tu comentou aí sobre qualidade transporte etc só que eu queria voltar primeiro na entrevista tu mencionou teve o layoff e aí foi quando tu começou a procurar mais essas vagas fora certo? sim quantas entrevistas tu fez cara tipo tu fez várias ou eles só te chamaram da Dinamarca pra ir? na real eu devo ter feito sei lá depois dessa fase assim eu devo ter feito uns 3 ou 4 processos seletivos e uma coisa que cara eu já tinha muito ouvido falar assim por pessoas que passaram por o processo mas é que todos os processos eram muito longos assim sabe muito demorados assim as etapas dentro do processo sabe então pra você ter uma ideia o meu processo acho que da Samap deve ter levado sei lá uns 4 talvez 5 meses até sabe porque foram várias etapas conversa com uma pessoa aí faz case não sei o que a gente pode falar no detalhe mas mas foi isso assim eu fiz uns acho que uns 4 processos e o da Samap que foi o que deu certo também quando eu já tava mais no final assim do processo da Samap eu decidi focar até pra sabe diminuir também eventual frustração e aí eu e aí acabou dando certo assim aqui na Samap e aí eu saí dos outros processos seletivos que eu tava mas foi demorado foi foi tensa assim no sentido de ficar aguardando entre uma etapa e a outra expectativa e preparação e tal mas tu quanto a empresa vai contratar alguém que tá aí na Dinamarca mesmo também demora tanto assim ou é só pra ser estrangeiro eu acho que eu acho que é um pouco mais rápido desde que eu tô aqui assim a gente contratou uma pessoa desenvolvedora foi metade eu acho desse tempo que demorou ainda foi um pouco vamos dizer assim longo mas foi metade do tempo sabe que natural né meu processo envolvia sabe um monte de coisa de patrocínio de visto de a família se mudar e se planejar e tal então por um lado eu acho que foi até bom assim pra gente sabe ir se preparando pra essa ideia sabe sobre a mudança tudo que eu falei de trâmites que eu tinha que organizar do meu cachorro sabe ele teve que operar e não sei o que então teve um lado bom também assim mas sim costuma ser mais rápido quando a pessoa já tá aqui entendi faz sentido até pra como tu falou despreparar e também se quiser desistir né e a empresa precisa ter garantias maiores né pra trazer alguém é é e como que foi o processo isso então o processo começou com com um screening assim tipo uma uma entrevista rápida com com a hiring manager que é minha minha atual chefe é então foi um processo que eu fui por uma indicação e aí eu comecei o processo dessa forma fiz essa tipo pra ter um ter um fit inicial assim sobre as minhas experiências e tal o que eu já fiz o porquê que eu tava pensando em me mudar e aí eu comecei a falar com acho que a segunda etapa foi eu falar com uma outra pessoa assim que era se eu não me engano como se fosse um par ele era um senior product manager de outro time não era meu par assim mas uma pessoa que teria uma atuação relativamente parecida com a minha no time pro qual eu precisava entrar e aí também foi uma pessoa que tinha uma trajetória profissional assim mais técnica que é de produto hoje mas também tinha um histórico assim mais técnico que nem o meu então foi legal nesse sentido depois eu tive uma outra etapa que foi conversar com o líder aqui da minha unidade de negócio que é a minha tribo aí eu tive essa etapa de conversar com ele acho que isso foi a terceira etapa e aí isso também foi conversa não teve até então não teve nenhum case preparação e tal então essa foi a terceira etapa depois eu fiz um case e aí eu fiz esse case recebi um case tive uma semana pra preparar ele e aí fiz apresentei o case pra minha pra minha líder e também pra pra esse outro pra essa outra pessoa que é o líder da tribo então fiz esse esse case e aí cara depois do case eu acho que eu ainda tive mais uma última conversa assim mais pra tipo alinhamentos finais assim beleza deu certo o case e aí entra mais numa fase de você conhecer o time sabe tipo valores culturais ah essa essa última etapa aqui tem também na Samaf que é uma uma prática como assim de outras empresas uma entrevista que é a última mesmo que é de fit cultural que chama de bar razor essa essa entrevista bar razor é tipo assim uma pessoa um líder de uma outra tribo que não é a qual eu trabalho hoje é uma pessoa bem bem mais sênior assim tipo level de VP ele faz uma entrevista comigo pra garantir que no sentido de cultura assim e entrega sabe tipo meu perfil ele eu sou uma pessoa que vai ser bar razor pra pra Samap assim então tipo pensa que levar barra sim exatamente levar o nível da empresa é e garantir que a gente contrate sempre pessoas que pensa que esse esse bar razor era uma pessoa que não participou em momento nenhum do meu processo um cara de uma outra tribo então ele é uma pessoa que tem um olhar vamos dizer assim mais neutro no processo e aí conversando eu com ele assim ele fez uma avaliação de que as coisas que eu priorizava sabe situações hipotéticas assim de trampo fazia sentido com o que era a expectativa da Samap assim essa foi acho que uma das entrevistas mais tensas assim que eu já fiz em questão de preparação sabe se você joga no google bar razor interview tem uma porrada de coisa por exemplo acho que a amazon que é conhecida por fazer esse processo tal um monte sabe aquelas perguntas difíceis assim que você precisa tirar lá do fundo a resposta perguntas técnicas não técnicas perguntas mais de hipotéticas assim de situações sabe como você enquanto gerente de produto reagiria e também meio que através de exemplos assim sabe criando cenários é criando cenários e aí sempre pedindo para que eu ilustrasse isso que que eu entendia sabe como o caminho ou como uma forma de entender o processo coisas que eu tenha feito até então sabe que contribui para isso sabe o porquê que eu que eu penso dessa forma entendi e disso tudo teve principalmente na parte técnica primeiro teve alguma coisa que tu sentiu que era diferente do que tu fazia no Brasil ou em geral era parecido com as outras vagas para produto cara eu senti na real que não teve não teve muita diferença assim não era bem parecido na real em processo de produto sabe uma coisa que eu senti que foi foi muito legal assim foi a troca no case em si sabe o case que eu estava apresentando as perguntas que me fizeram assim sabe foram perguntas super relevante e aí eu meio que estruturei o case num mirror board e aí teve sabe interação dessas pessoas teve interação dessas pessoas comigo ali no case então tipo não teve diferença no sentido de conteúdo assim do case que era esperado assim era relativamente parecido com o case de gerente de produto no Brasil mas eu acho que teve uma interação muito boa foi conduzido de uma forma bem legal assim que me deixou tranquilo assim sabe na apresentação do case tá e tudo em inglês né tu já tinha se sentia confortável pra fazer isso depois daquele intercâmbio no passado é assim eu me sentia confortável pra fazer entrevista em inglês pra apresentar o case em inglês tal mas é aquilo né eu não estava usando eu estava trabalhando numa consultoria e só fazendo projeto pro Brasil sabe no último ano então eu não tinha a fluência assim sabe o conforto e tal que você atinge depois de um tempo sabe mas eu tive a sorte também que a minha chefe ela é brasileira então as entrevistas que eu fiz só com ela foi em português e aí foi isso assim sabe então isso ajudou bastante assim mas só um ponto que assim que eu entrei na empresa eu vim trabalhando assim desde então e trabalho até hoje sabe tipo comunicação em inglês sabe como você de fato estrutura suas ideias assim que pra mim como produto é uma coisa super importante mas no começo do processo o importante foi passar a mensagem e aí isso deu pra fazer interessante então a tua chefe ela é brasileira é a minha chefe é brasileira também Copenhagen também Copenhagen isso já ajuda um pouco né deixa um pouco mais tranquilo nossa muito muito cara ajuda muito assim principalmente pra gente identificar sabe esses pontos de melhoria assim sabe pra mim de carreira e tal então isso ajuda bastante assim vamos passar agora pro momento de decidir mudar porque tu teve pelo menos uma resposta positiva tu teve né e aí tem que planejar com esposa filho aí tem patch então como que foi isso é cara foi assim a gente eu recebia a resposta positiva de pô ia começar na empresa acho que isso foi em novembro e aí existia uma necessidade da empresa de eu começar rápido assim tipo antes de o visto ser aprovado residência e tal então eu comecei eu entrei na empresa trabalhando remoto em dezembro e só me mudei pra cá em março eu eu recebi vamos dizer assim a carta de residência de aprovação acho que foi sei lá no começo de final de janeiro eu acho começo de fevereiro e aí foi isso assim foi tudo bem rápido na real é porque o ponto é uma coisa beleza comecei a trabalhar eu assinei um contrato com a empresa que eu fui contratado pela empresa do Brasil pra enquanto o processo de visto tava acontecendo é eu poder trabalhar já poder contribuir com o time e aí assim que eu comecei oficialmente na empresa a gente começou os trames tive que fazer operação no meu cachorro dar vacina pra poder pra poder viajar você começa a vender tudo dentro da casa e você entrega o imóvel que você tá morando e aí eu tive mais ou menos esses três meses aí que foi três meses e meio do momento que eu recebi a resposta positiva até finalmente até finalmente vir teve um ponto que se eu tivesse a cidadania europeia poderia ter sido mais rápido que é a parte de receber o visto de residência sabe se você é cidadão tipo você pode até vir pra cá com visto de turista chegar aqui no no citizen como chama assim tipo a parte de como se fosse um cartório e aí você dá entrada eu sou cidadão europeu tenho um contrato de trabalho vem morar aqui eu precisei fazer isso lá do Brasil então em dezembro a gente começou esse processo a Dinamarca tem tipo um escritório que cuida desse tipo de processo prático pra Dinamarca Noruega Suécia que fica no Rio de Janeiro aí eu fui lá no no Rio de Janeiro nesse escritório fiz biometria fiz a partir do meu filho você entrega algumas documentações e tal e aí depois de algumas semanas eu recebi a resposta positiva então foram uns três meses e meio aí tenso assim de correria sabe vender tudo deixar tudo organizado e tal e depois quando chega aqui tem a outra parte né que é montar a vida aqui cara qual que é a sensação da casa esvaziada que tu falou que teve que vender tudo aí e tu tá ainda nessa expectativa se vai ou não vai né porque tem que esperar chegar a aprovação dessa escartória vamos dizer é ah cara é uma uma sensação engraçada assim sabe tipo acho que vai começando a se tornar realidade sabe as coisas pra você comprar na casa vai vai ficando vazia você vai vendendo as coisas e tal é por um lado é bom de tipo você começa a fazer as coisas antes e não deixar tudo pra última hora né porque aí você não tem o que fazer com as coisas aí tem que ficar dando arrumando gente pra levar e tal então por esse lado é bom mas dá aquela sensação de putz é agora né tá realidade e agora que vai a gente tá se mudando mesmo então acho que a expectativa só vai aumentando conforme as coisas vão você vai se desfazendo de tudo no Brasil assim e agora pensando na tua chegada aí na parte do trabalho eu queria saber como que foi teu processo de on-board com o time como que tu começou o trabalho em si né novamente é um contexto diferente tu tá em outro país agora tu não tem tua chefe só pra falar inglês quando for na como era na entrevista né agora é hora de começar o trabalho em inglês e provado o trabalho nessas primeiras semanas também como que foi isso aí é acho que uma coisa me ajudou que foi ter começado lá do Brasil então começar conhecer o time de casa sabe participar das das cerimônias do time e tal isso eu acho que foi uma coisa que me ajudou não fez eu chegar aqui com a sensação de que tenho que conhecer as pessoas por um outro lado é 70% 80% do meu time não trabalha aqui em Copenhagen é o nosso o time técnico é quase todo na Ucrânia então a galera não tá presencialmente no escritório sabe então ainda teve isso de ah putz a diferença foi que eu comecei a trabalhar no mesmo horário no mesmo fuso horário praticamente uma hora só de diferença que eles sabe agora é teve o lance de desenvolvimento desvoltura assim no inglês sabe de se sentir mais confortável ou menos confortável sabe com apresentar as coisas e com conduzir facilitar reunião e tal então tipo isso foi uma jornada que eu acho que tá sendo ainda até hoje assim já melhorou bastante mas é quando você chega aqui que realmente as coisas mudam assim sabe então tive esse tempo de ajuda aí mas é na prática ao vivo foi foi quando as coisas começaram assim que eu que eu cheguei aqui assim ó a gente dá sorte de ter muita ter pessoas distribuídas sabe tem gente que tá em Berlim tem gente que tá na Ucrânia tem gente que tá na Polônia tal então isso é uma coisa que a gente lida assim normalmente do time distribuído e tu lembra que que foi a primeira coisa que tu teve que começar a fazer assim tipo duas coisas né processo de onboard tipo tu passou aquela sei lá primeiros dias aprendendo sobre a empresa etc ou tu já caiu direto com o teu time pra trabalhar com eles é eu comecei a fazer onboarding tipo falando com as pessoas conhecendo sobre as áreas da empresa e tal só que eu entrei no meio de um projeto já que tipo tava pegando fogo assim sabe tava indo com a produção uma migração que a gente tava fazendo sabe a minha área de negócio ela vem de uma aquisição de uma outra empresa e tal e a gente tava no momento de descontinuar esse outro produto e todo mundo passar a usar os nossos produtos da Samap mesmo então foi meio que chegar no olho do furacão assim cara acho que foi real foi muito de acho que por um lado foi legal que eu já consegui ajudar o time sabe eu conseguia tocar algumas coisas identificar alguns gaps onde eu onde eu poderia ajudar porque a minha chefe antes de eu chegar ela tava fazendo um trabalho de dois PMs e aí eu cheguei junto com um outro gerente de produto e aí a gente chegou e começou a tocar essas frentes separadas sabe então já cheguei naquela de precisar fazer ao vivo assim e precisar já começar a ajudar o time sabe tem a complexidade que é um produto financeiro que eu trabalho eu trabalho com produtos de invoices então cara tem muita coisa específica assim de regulação de compliance regras específicas por países que por mais que eu quisesse cara ler tudo nas primeiras duas semanas não adianta na prática eu não ia aprender as coisas sabe precisava de um tempo mesmo pra tocar mas cara também tive muita ajuda aqui do time tenho muita sorte assim de trabalhar com engineering manager que é muito bom também tenho muito tempo de empresa então também tive bastante ajuda nesse sentido que legal e como que é trabalhar com esse time internacional o que que você sentiu diferente mesmo remotamente de cultura de trabalho é cara acho que principalmente remotamente é o é o nosso ponto assim que é que é desafiador porque a gente como eu falei a maior parte do time tá na Ucrânia e desde que começou a guerra a gente não não viu os caras presencialmente assim eles não puderam sair do país estão lá até hoje porque isso acontecia assim alguns offsides e aí de vez em quando todo mundo se encontrava em algum país só que todo o time que tá na Ucrânia tá lá desde que a guerra começou sabe então o desafiador pra gente é ter esses momentos fora de trabalho sabe fora de alguma reunião que a gente consiga se conectar assim sabe é uma coisa que eu vejo muito que você fala às vezes nos episódios de pô fazer happy hour com o time ou tem aquela semana que todo mundo se encontra pro offsite aí almoça junto e tal nesse sentido é mais difícil de se conectar com essas pessoas além disso tem as diferenças culturais né que cada cada pessoa de lugares tem forma de trabalho diferente então tudo isso assim entra entra na conta assim mas eu acho que pra uma coisa que eu senti muito assim na Samap cara que sabe tem gente de todo lugar sabe do mundo com culturas muito diferentes e times muito diversos assim então acho que todo mundo tá nessa assim e aí acaba eu acho que conseguindo criar um balanço legal assim e um respeito muito bacana assim mas pensando na galera da Ucrânia né os lávicos acho que a gente tem talvez menos contato no Brasil assim o que tu sentiu de mais diferente trabalhando com eles ou nada ah cara eu acho que a diferença do pessoal da Ucrânia pra gente do Brasil acho que eles são muito mais direto ao ponto assim sabe são muito mais pragmático e não tem muito que a gente tem no Brasil sabe de ah aqueles 5 10 minutos antes da reunião conversar e e e aí como é que estão as coisas e não sei o que eu acho que essa é a principal diferença assim pra gente que que é uma coisa que por exemplo no meu time quando eu entrei tinha uma pessoa da França também então tipo a gente se conectava bastante por isso que era mais mais parecido nesse sentido sabe só que aquilo é diferente inicialmente sabe conforme você vai trabalhando mais tempo com as pessoas tal você vai criando um pouco mais de afinidade você vai criando algumas é algumas interações assim sociais que que melhoram assim sabe eu acho que pro time mas continua sendo diferente assim como um todo cada cada uma galera tem umas características diferentes assim sabe e aí a gente vai lidando com elas o time vai meio que criando uma unidade assim sabe as coisas que fazem sentido pro time ou que não fazem sentido pro time e a gente procura sempre tá todo mês discutindo assim essas coisas sabe pra meio que criar o nosso jeito de trabalhar e só eles estão sentindo essa diferença assim ou todo mundo não do Brasil sentiu eu acho que só cara eu acho que só porque hoje no meu time como eu falei é a maior parte do do pessoal de lá então acho que a principal diferença que eu vejo é com o time de lá tá e tecnicamente como tu se sente aí na empresa comparando com que tu via no mercado brasileiro eu não sei se tu consegue falar pelo mercado daí também se tu já foi pra alguns eventos sim é cara eu acho que tem tem uma diferença que eu que eu senti assim na na samap eu acho que é muita maturidade assim na samap de de tecnologia sabe muita discussão é de de sabe processos ou discussões de de projetos assim que são bem muito bem estruturadas sabe e eu vejo muita gente boa assim muita gente que cara faz um um trabalho assim excepcional no sentido de documentação sabe de processos bem definidos e pessoas responsáveis pelas coisas assim com com uma certa estrutura que até então eu não tinha visto sabe então isso pra mim foi foi uma coisa que foi bem diferente assim que eu tive que correr atrás bastante assim sabe acho que a gente de de produto tinha muito essa assim eu tinha muito isso assim né do Brasil de que tava sempre apagando incêndio e sabe putz reunião pra caramba e não sei o que e tal a principal coisa que eu tive que me adaptar aqui também foi sabe eu consegui ter tempo também sabe pra gerar documentação pra preparar melhor as coisas que a gente tá fazendo sabe e aí eu acho que isso acaba aquele lance de tipo eleva um pouco assim eu acho a barra da da gente sabe pra putz tá todo mundo fazendo você sente que caraca tá todo mundo um nível acima assim você precisa meio que correr atrás assim e eu senti bastante isso assim na na sum up sabe muita muita coisa que é de que eu falei de processo de documentação e uma exigência técnica assim bem grande bem grande isso é bom né não dá pra relaxar né acho que quando a gente tá num momento ainda no começo é uma sensação meio ruim tu acha que tá sempre atrás mas ao mesmo tempo é legal porque principalmente pra quem quer né crescer na carreira tecnicamente acho que é sempre bom quando tu tá em volta de um grupo que tu acha que tu tem ainda muito pra aprender né com eles assim diferente então acho que exato é eu achei eu achei excelente isso cara é eu acho que ficava muito assim na minha cabeça sabe com esse lance de da área de produto assim você vê gente discutindo em em meetup e aí apresentando case e não sei o que não sei o que lá só que acho que na prática assim o dia a dia da coisa é um pouco diferente sabe e às vezes eu sentia que putz eu tava progredindo na carreira mas o aprendizado não tava seguindo tanto nessa linha assim sabe e aí aqui pô foi um momento de conseguir dar dois passos pra trás assim identificar alguns pontos que pô eu precisava trabalhar nesses pontos sabe pra aí sim entrar numa progressão diferente sabe e pra mim na real cara também foi muito bom porque eu não tava trabalhando diretamente com time de produto tipo time de tecnologia sabe ter vários devs no time e tal já tinha acho que sei lá quase três anos eu trabalhei em consultoria antes então eu tava sentindo muita falta disso sabe eu acho que teve esse momento também de eu voltar pra um dia a dia de tecnologia e discussões mais aprofundadas tecnicamente entendeu então teve um pouco disso também consultoria é legal porque tem várias coisas diferentes né então tu se põe em vários contextos mas empresa de produtos tem acho que tem uma diferença de todo mundo tá alinhado na mesma coisa que consultoria nem sempre tá então eu entendo isso eu senti também quando eu fiquei um tempo na consultoria depois fui pra produto e não dizendo qual é melhor ou pior porque na real eu gosto dos dois assim mas a sensação de estar a empresa inteira com a mesma meta né é muito é muito mais legal assim de trabalhar muito mais fácil às vezes de falar com as pessoas é eu eu penso de uma forma parecida assim mas eu tenho pra mim que o que eu gosto mesmo é de trabalhar na empresa assim sabe é uma coisa que com consultoria às vezes eu ficava um pouco frustrado que era com a falta de conseguir dar continuidade assim com os projetos sabe ou a falta de ter um espaço pra tomar decisões e mudar caminhos ao longo do projeto porque às vezes uma coisa que foi vendida a gente precisava entregar alguma coisa sabe no final do 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 projeto e aí acho que você tem menos espaço sabe pra essas pivotadas assim enquanto você tá fazendo produto dentro da empresa eu acho que você tem muito mais gestão e capacidade de impactar nessas coisas sabe mudança de direção e tal isso é uma coisa que eu gosto mais que olhando pra trás acontece com bastante frequência e sobre a cidade agora novamente tu mudou nesse contexto com tua família inteira e acho que o mais legal tu já passou um ano aí então já conseguiu viver todas as diferenças de estações temperatura então como que tá sendo morar em Copenhague com o que tu esperava durante aquele período que eu tava pesquisando e na realidade cara eu agora que eu posso falar que já passou o inverno né a gente tá tendo dia de sol quase todo dia então tá uma beleza mas acho que a gente se adaptou bem aqui assim a gente conseguiu encontrar um lugar bacana pra morar assim eu moro a 18 minutos de bike do meu escritório sabe é super perto é um lugar bem localizado e tal então acho que a gente deu sorte nesse sentido é difícil bem difícil assim de encontrar apartamento tem gente que fica pesquisando por muito tempo e tal a gente conseguiu dar uma sorte e achar um lugar legal então nesse sentido de moradia a gente tá bem é lógico que paga-se por isso não é paga muito caro assim pra poder morar mais perto da cidade eu nem sei se eu faria a mesma coisa hoje se eu fosse escolher talvez eu iria morar num lugar um pouco mais longe pra gastar um pouco menos com aluguel então enfim é um dos aprendizados eu tô preso no lugar já falei outro episódio mas eu tô preso no lugar porque quando eu cheguei era muito caro e foi por um tempo mas aí os preços se estouraram que eu tô num preço agora vai aumentar agora então agora já vou poder já vou ter coragem de começar a olhar outro lugar um pouco mais longe mas talvez tu vai sentir isso se os preços continuarem aumentando dessa forma que é muito caro mas daqui a dois anos três anos tudo em volta já subiu mas mas tipo talvez pela sensação de querer ficar mais próximo do centro mais próximo das coisas no começo exato foi isso que a gente queria porque o pensamento foi a gente não conhece muito bem a cidade a minha esposa também ela veio sem um trampo fixo então a gente queria ficar perto da cidade pra ela ter mais possibilidade de se movimentar pra tudo quanto é lugar tanto ela como eu também no trabalho com mais proximidade entendeu aí o nosso pensamento foi esse primeiro vamos ficar num lugar mais perto e aí depois agora daqui pra frente quem sabe a gente pode avaliar pra um lugar mais longe mas enfim essa foi na parte de moradia assim que a gente acho que teve esse acerto vamos dizer do outro lado de clima cara o inverno de fato foi bem complicado assim o inverno aqui é bem escuro é muito tempo cinza tempo de chuva pouco poucas horas de luz no dia tal e é aquilo né você faz você já faz pouca coisa assim fora de casa no inverno você faz menos ainda e aí foi uma adaptação que a gente precisou passar sabe foi o primeiro foi o primeiro ano foi complicado e tal mas a gente sobreviveu sabe trabalhava e tentei procurar manter uma cadência que a cadência que eu tinha tenho até hoje assim de ir três vezes por semana pro escritório sabe que isso é uma coisa boa pra mim a minha esposa também trabalhou legal no final do ano assim então isso pra gente foi complicado foi difícil o inverno sabe eu tenho filho também meu filho não vai mais em parquinho assim quando tava no inverno né porque é frio demais e tal mas é aquilo também todo dia ia pra escola e aí a galera fala muito aqui de não existe tempo ruim né só existe a roupa ruim a galera os dinamaqueses alemão fala isso e é isso você aprende a cara tá na chuva tem que sair de bike e você vai de bike na chuva mesmo e paciência criança vai pra escola todas as crianças não sei se você já viu aquele macacão do corpo inteiro assim e aí vamos pra escola com esse macacão e é isso assim você vai você vai se adaptando assim os prós olhando pra trás assim os prós eles são melhores assim do que os contas sabe então é é a adaptação que você passa por ela e e vai uma hora você chega mas o que tu conseguiu fazer no inverno dava ainda pra sair tinha alguma coisa que tu conseguia fazer com teu filho sabe algum programa assim pra eles resistar porque na escola deve ter né na escola eles já estão adaptados pra isso então eles não vão parar de ter educação física pelo inverno assim mas tu conseguia também é a gente fazia algumas algumas coisas tipo mais em lugar fechado assim sabe aqui tem como se fosse vamos dizer um parque de criança assim que é um lugar fechado que aí a gente ia a gente uma coisa que o pessoal faz muito aqui em Copenhagen ainda mais família que tem filho é comprar o o season pass tipo o o ingresso que você compra que te dá direito a ir no lugar ilimitadamente pelo ano inteiro e aí a gente tem o season pass do zoológico então a gente pode sempre no zoológico é de graça assim só paga se consumir alguma coisa lá dentro tem o tívoli que é como se fosse um parque de diversão aqui em Copenhagen a gente também tem o season pass então é isso assim vocês enquanto a gente enquanto pais assim vai criando essas atividades que mesmo com com o inverno a gente faz assim tem também aqui piscinas públicas que são fechadas então no inverno fica fica com aquecimento e tal você até paga um valor que você pode pagar ou no valor assim no dia assim pra usar ou você pode também comprar o season pass sabe então também teve dia que a gente foi e tal e tirando isso é encontro com os amigos assim alguns amigos brasileiros que a gente já fez vai na casa dos amigos outro dia os amigos vem na na nossa casa e tal e é isso assim foram esses tipos de atividades que a gente fez legal e cara o que dá pra fazer aí no geral tira no inverno tu falou muito de bicicleta né até tu falou que vai trabalhar de bicicleta então dá pra ver que tu comentou também no começo que tem bastante ciclovia né mas no geral o que que são os maiores atrativos daí da cidade cara acho que é um atrativo não só da cidade assim mas do do estilo de trabalho dinamarquês é que tem uma grande um grande balanço assim sabe entre vida pessoal e vida profissional eu também vejo a galera falou bastante disso assim de outros países nos episódios né e eu acho que é que é muito parecido assim cara quatro horas da tarde todo mundo sabe precisa pegar filho na escola precisa buscar e é isso assim o dia acaba assim sabe e não tem aquela pressão que a gente tem no Brasil sobre ficar até mais tarde é estranho se você ficar até mais tarde sabe no escritório trabalhando e tal então isso é uma coisa assim do normal assim pra Dinamarca sabe o outro ponto é a gente já a gente falou de bike de transporte isso é muito bom assim muito sabe segurança sinalização nas ciclovias entendeu até se você não tiver a sua bike você tem acesso a um valor super acessível você conseguir assinar como se fosse uma empresa que você tenha a sua bike ali todo mês e aí é manutenção inclusa sabe tudo pensado pra que as pessoas andem mais de bike assim sabe você conversa com dinamarquês é muito comum que durante a semana de segunda a sexta por mais que às vezes algumas pessoas tem carro segunda a sexta ninguém usa carro assim sabe pra trabalhar pra escola e tal é bike ou ônibus ou trem entendeu tem uma coisa aqui que é muito bom de transporte cara que é não sei se eu falei disso mas é a integração de um transporte com o outro sabe você facilmente conseguir cara você tá andando de bike você não paga pra você levar a sua bike no trem tem bastante espaço pra deixar as bikes no trem sabe aí no metrô tem os horários que são os quais que você pode entrar com bike entendeu então existe esse cuidado assim sabe pra ter não só a estrutura de ter os modais mas que eles sejam adaptados assim sabe pra pra você conseguir fazer as coisas e aí aquilo né bike quem gosta de bike também muita gente não só usa como é um transporte assim sabe mas também sai pra treinar pra andar de bike em grupo e tal você vê muito muita gente fazendo isso então isso é uma coisa que você vê bastante aqui agora que o tempo vai ficando bom né primavera verão e tal a galera assim depois do trabalho assim às vezes faz alguma atividade na semana que vem o pessoal do meu trabalho vai se encontrar pra jogar tênis sabe é tipo tênis mas é aquele paddle sabe com aquela raquete sim são uma febre aqui também minha equipe é da Espanha a galera joga isso toda semana também é então então é isso assim são essas coisas mais ou menos que que estão envolvidas mas é bem massa cara acho que a gente tá passou esse primeiro ano assim e conseguindo se estabelecer bem e o que que tu tá achando difícil em morar aí normalmente esse ano tu falou do inverno beleza o inverno eu já imaginava mas eu fiquei até surpreso assim não surpreso né se o país tem um inverno tão frio ele tem a estrutura então beleza mas isso ajuda mas o que mais assim é difícil dessa vida de imigrante aí na Dinamarca cara acho que a principal dificuldade assim principalmente pra gente que tem filho é a falta de uma rede de apoio assim sabe é a falta por mais que agora a gente já tem amigos e consegue sabe ter um pouco mais não é a mesma coisa que a gente tinha no Brasil sabe você precisa de alguma ajuda de família e tal você sempre tem isso sabe então acho que eu acho que essa é a principal dificuldade que eu vejo de morar fora assim sabe você tá distante da tua família da tua rede de apoio seja ela amigos ou família e aí é meio que você e o teu parceiro ou a tua parceira tem que dar um jeito de fazer as coisas assim sabe na prática fica mais difícil assim às vezes geralmente né você vai sair muito menos que é o que acontece com a gente sabe então você tem acho que menos tempo vamos dizer assim de fazer algumas coisas porque você precisa se adaptar mas é aquilo vai construindo também uma rede de apoio nova e aí quem sabe vai amenizando um pouco mas essa eu acho que é a principal principal dificuldade assim a falta de uma rede de apoio e tu acha fácil fazer amizade aí com os dinamarqueses não cara não acho que é bem difícil é uma coisa que eu já tinha ouvido falar assim e eu senti bastante primeiro que tem um pouco dinamarquês na SumUp 95% das pessoas que estão no escritório da SumUp não são dinamarqueses então começa por aí segundo que por mais que quando tem dinamarquês é aquilo né a galera morou aqui a vida inteira eles tem os amigos deles eles já tem a vida dele e são um povo naturalmente mais fechado então é um pouco mais difícil sabe de você furar essa bolha de criar de ter amizade com alguém acho que até rola assim mas demora demanda um pouco mais de insistência e a tendência do que eu vejo é todo mundo que é de fora acabar fazendo mais amizade com quem também é de fora sabe que tá numa caminhada parecida tuas amizades aí são mais com os brasileiros ou teve mais alguém de fora aí que tu conseguiu cara mais com com brasileiros assim e também algumas outras pessoas do trabalho no meu trabalho também tem português tem uma pessoa do Egito que é bastante amigo assim um espanhol que também é muito amigo então minhas amizades são praticamente todas ou brasileiro ou é gente de fora assim sim amizade é uma das coisas mais complicadas morando fora assim ainda mais com família né porque quando você tá sozinho você consegue ir pra qualquer rolê aleatório né e ajuda mas com família tu tem tem algumas limitações de prioridade diferente né é um mundo de vida diferente cara mais uma coisa que eu lembrei é que a gente falou de dificuldades é um ponto que eu passei por um pouco de perrengue aqui foi pra entender um pouco mais do sistema de imposto assim sabe o que que de imposto é cobrado na tua folha salarial tal eu por exemplo o que aconteceu comigo por um detalhe eu deveria ter me cadastrado no sistema de imposto daqui pra eu ter o meu cartão de imposto não fiz esse cadastro e aí por três meses eu fiquei sendo taxado na alíquota máxima lá de imposto 55% do meu salário bruto então o normal deveria ser 38 imagina você acabou de se mudar você acabou de dar uma entrada altíssima num apartamento e ainda passar por três meses sendo taxado num imposto alto cara até resolver isso até eu entender qual que foi o problema que tinha sido feito então teve muito sabe ida e volta e aí falava com o pessoal do SCAT que é o órgão aqui de imposto e aí da minha empresa até entender onde que tava errado isso foi foi difícil assim sabe então é uma coisa que eu indico assim bastante pra galera cara ler ao máximo sobre os detalhes e essas nuances assim de imposto o que que você precisa se cadastrar se você é cidadão europeu o que que você precisa fazer porque acho que o melhor caminho é conversar com pessoas sabe que já passaram por isso porque essas pessoas naturalmente que nem eu vão ter passado por alguns probleminhas assim sabe então isso é uma coisa pra pra se atentar assim porque pode ser bem complicado e não só no salário como também na hora de declarar o imposto de renda né vamos dizer assim então também tem que ter toda essa atenção a esse detalhe porque se imagina pra mim eu vivi dez anos do Brasil quase dez anos do Brasil trabalhando declarando imposto do jeito que era no Brasil sabe uma coisa mais ou menos automatizada chegou aqui as coisas são diferentes e aí você em um ano aprender tudo que você aprendeu no Brasil em vários outros anos não é tão rápido então acho que vale a galera se atentar assim a esse detalhe mas tu conseguiu reembolso disso eu consegui o que eles fazem é que a medida que identificaram isso que foi taxado errado eles ainda dentro do ano ou quando fechar o ciclo de imposto você vai receber uma restituição muito grande ou que foi o meu caso eu tive desconto de imposto em outros três ou quatro meses então eles vão vamos dizer assim dando uma amenizada no imposto que te cobra porque cobrou muito lá atrás e essa é uma coisa importante mesmo porque tem eu conheço algumas pessoas que esqueceram também de fazer um cadastro aqui que é dependendo da profissão você tem um desconto gigante que é tu fixa o teu imposto em 20% não lembro beleza mas quem quiser pode pesquisar por residente não habitual que é como ele se chamou aqui só que se tu passar do prazo acabou sabe e esse desconto vale por alguns anos e pode ter pessoas pagando 40% de imposto porque não fez isso sabe e é uma coisa que tem que fazer quando chega é legal quando algumas empresas tem algum guiazinho né a minha acho que tinha eu acho que se eu tava lá não sei mas como tem vários brasileiros na empresa me deram um toque antes mas pra quem não tem é bom sempre procurar grupo sei lá e perguntar quais são as primeiras coisas que eu tenho que saber sobre imposto pagamento é eu também a minha empresa também não tinha esse conhecimento porque eu fui a primeira pessoa que eles não residente não cidadão europeu que eles patrocinaram o visto pra vir pra cá então teve muita coisa que eu aprendi comigo fazendo sabe aí agora sei lá três meses atrás o que eu fiz eu meio que escrevi um guia sabe sobre como foi esse processo pra mim o que fazer o que não fazer pra ajudar lá na frente se alguém for passar por um processo parecido assim mas como eu fui o primeiro não tinha muito como alguém me ajudar assim cara tu não quer compartilhar esse guia não sei lá no linkedin por exemplo é uma boa uma boa posso compartilhar sim então vai tá no teu linkedin e eu coloco o link na newsletter quando o episódio sair também sobre esse guia acho que é útil ele o problema é as pessoas tem que usar como um guia e pesquisar porque ele fica desatualizado às vezes né principalmente de ano pra ano é eu preciso atualizar eu preciso atualizar ele porque meio que fiz tipo deixando confluência da empresa pensando pra uma pessoa que é da Samap assim sabe então eu preciso dar uma atualizada nele pra ele ficar mais genérico é não legal mas se tu fizer até lá vai tá na newsletter então galera olha aí nos comentários que vai tá o link cara então é isso valeu segundo episódio pô fico felizão sempre legal ter pessoas que a gente não trabalhou junto né mas a gente já se conhecia lá de Santos tem os amigos em comum também pegou muito fretado junto aí naquela vida Santos-São Paulo que loucura né vida bandida entrando todo dia na caixa preta e saindo depois de duas horas e meia lá em São Paulo cinco horas de trânsito não é foda cara mas pô valeu demais pelo convite é sempre muito bacana assim trocar ideia a gente vê os amigos que começaram também numa caminhada parecida assim lá atrás hoje a gente vai ainda até hoje mantendo esse contato do jeito que dá e enfim espero que que seja legal assim que a gente outras pessoas que estão participando estão pensando e entrar nessa jornada e que vale a pena sim pô a gente se conheceu quando tu me deu carona tu falou que conheceu o Gabriel Lima no Blá Blá Car que ele te levou acho que a gente se conheceu quando tu me deu carona de Praia Grande pra Santos é que eu fui fazendo pra dar aula de Scrum né exato 12 anos atrás 10 anos atrás na Fatec PG foi dar um curso de Scrum tu falou tá voltando pra Santos pô também tô e me deu uma carona pra lá é pode crer pô faz tempo faz tempo faz tempo mas e onde o pessoal te encontra né se eles quiserem ver quando tu postar lá esse guia aí do sobre o que fazer quando chegar onde o pessoal pode te encontrar LinkedIn cara no LinkedIn Gabriel Gomes depois eu te passo o link mas é só é só me adicionar também eu também uso o Twitter é o Gabriel Gomes depois eu te passo e cara tô à disposição aí quem quiser mandar mensagem trocar ideia tô sempre por aí tá eu tenho os dois então vão estar todos os links aqui na descrição Gabriel brigadão novamente cara bom te ver e certeza que a gente se encontra pessoalmente aí em algum momento né sempre viajando então quando estiver próximo daí eu te dou um toque e mano vamos marcar mais episódios vamos marcar vamos ver se a gente faz um outro eu tu Gabriel Lima e o Vinícius também né se eles aparecerem no horário porque como tu falou tu já conhece o Vinícius antes de mim né vocês já eram amigos antes eu já sei não o Vinícius tá me devendo um churrasco acho que já deve ter uns quatro anos só pra você ter uma ideia então é enrolado mas vamos marcar sim cara tô à disposição trocar ideia é sempre engraçado no mínimo é cara os episódios com eles tipo a gente grava três horas e cinquenta minutos vai pro ar porque a gente começa a falar de trabalho antigo eles citam nome de pessoas não sei o que eu falo galera calma vocês vão ficar com vergonha depois do que vai pro ar então mas é sempre legal então demorou cara até mais vai lá aproveitar né acho que pra gente que tem o inverno pra você principalmente vivendo mais puxado primavera eu já falei pra algumas pessoas mesmo em Portugal primavera pra mim se torna um dos melhores meses porque é muito temperatura baixa e o dia cinza que tu vê uma flor vê uma cor diferente na rua uma sensação maravilhosa então vai lá aproveitar e até a próxima fechado até a próxima Gabriel valeu demais cara um abraço e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL